Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos aqui no loteamento Zwicker, entregando a rede de esgoto feita há uns dias aqui nessa comunidade. Um serviço prestado pelo Defender e os funcionários da garagem, aos quais eu quero parabenizar e agradecer pelo belo serviço prestado aqui em Faxinal dos Guedes. E dizer também que são aproximadamente 750 metros de rede de coletora de esgoto feitas com recursos do município. Isso é mais uma promessa e uma missão cumprida, trazendo qualidade de vida e também protegendo o meio ambiente.